Bom dia, estamos aqui no bairro Maçonaria, em Palmeira dos Índios. Na madrugada de hoje, dia 6 de junho de 2022, tivemos muitas chuvas e algumas barreiras desceram, derrubando algumas casas, inclusive teve uma morte, infelizmente. E para piorar a situação, essas pedras que desceram das encostas estão escorando nas colunas, nos pilares aqui onde passam as tubulações do sistema caranguejo e caçamba. Por precaução, nós desligamos os sistemas caranguejo apenas que estavam em operação, que a caçamba ainda está parada, já estava parada, para não ter um risco, um dano maior, porque se uma coluna dessa deslocar, essa tubulação romper, aí pode causar um dano bem maior nesses imóveis que ficam abaixo. Aí para a prevenção, nós já paramos o sistema caranguejo e assim que a coisa tenha melhorado, normalizar um pouco, a gente retoma o abastecimento. Nesse momento, o sistema de palmeiras é totalmente paralisado. Por que horas? Também olhei de início, né, era o forno. Ninguém. É um só que eu fui, um só que eu acho. Eu vi uma, eu vi, é porque lá tudo forrado, com uma venezuela. Ai, meu Deus, meu Deus, eu morro aqui e o povo não vem nem, não vem nem uma joada dessa, por favor. Aquela, a manuela? A branca, aquela que está operado, que eu desci. Morreu? Não, não. A casa? A branca, a minha casa está aí. Não tem marido. Opa, bagunção, hein? Oi, meu Deus. Oi? O que tem uma barreira lá, de novo, meu Deus? O que vai aguentar, ela vai descer, vai descer o carro, você é? Ih, meu Deus. O que vai descer o carro, você é? O que vai descer o carro, você é? O que vai descer o carro, você é? Não, André? O que vai descer o carro, você é? Vai do outro lado, hein? É o que é que tem? O que é que está fora de fedeiro, meu Deus? É o Atão, é. Ah, sei quem é. Olha aí pessoal, a ponta aqui do povoado de Santo Antônio. Como é que tá? Vendo aí, se chover mais a ponta não aguenta não. Tá balançando, quando passa caminhão balança. Muita água, bastante água. Tchau.